Senhor meu Deus, meu Pai Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, eu faço oração por todos os meus amigos, meus irmãos, e aqueles que estão partando lutas, aqueles que estão sofrendo, as mãezinhas sofrendo por causa dos filhos. Eu abençoo a todos, todas as mãezinhas, eu abençoo também todos os meus irmãos. Senhor, profetizo uma palavra para o Teu povo. Senhor, desperta o Teu povo, levanta aqueles que estão caídos, Senhor. Aqueles que estão com depressão, seja repreendido esses maus pensamentos. Senhor, repreenda essas setas. Mil cairão ao Teu lado, dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingidos, porque os Seus anjos darão ordem ao nosso respeito para nos guardarem de todo o mal. Amém. Abençoa, Jesus. Bom dia para os irmãos e bom dia para as irmãs. Com muita paz, com muito amor, felicidade em Cristo Jesus. Eu quero saudar vocês com a paz. Aqui, eu quero deixar hoje, nesta manhã, um alerta para o povo de Deus, como está escrito no livro, no Salmos 34, e no verso 7, diz assim a Bíblia. Então, meus amados irmãos e amigos, você que está na luta, mas tem um porém, Jesus está na frente. O Senhor mandou o Arcanjo Miguel com seus anjos. O Arcanjo Miguel, ele é o protetor, ele que está guerreando por nós. Mas Jesus deu uma ordem, e ele está aqui, e ele está no meio do povo de Deus. Mil vão cair do teu lado, dez mil à Tua direita. Quantas pessoas estão caídas? Quantas pessoas estão deixando Jesus? Quantas pessoas deixaram Jesus por causa do mundo? Mas a Bíblia diz, felizes é aqueles que estão de pé. A Bíblia fala assim, o que estão caídos, procura para se levantar. E o que estão de pé, procura que não caia. E nesta manhã poderosa, eu profetizando a Tua bênção, a Tua vitória, minha irmã. Você que está na luta na sua casa, você que está sofrendo por causa do marido, que é incrédulo, por causa do filho. Não se preocupe que nesta manhã, eu vou fazer uma leitura especial para você. E você vai despertar, quem sabe que você não tem força para aclamar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou profetizando essa bênção na Tua casa. A Bíblia diz, é dois contra três, cinco contra quatro. É uma guerra dentro da casa, na igreja, não é verdade? Mas tem uma palavra que vai levantar você desta situação. No livro de São Marcos, no capítulo 16, no verso 17, darei autoridade para todos aqueles que creem em meu nome. Se beber alguma coisa motífera, não fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos serão curados, expulsarão demônios. Então, se você está com Jesus, não tem nada que sofrer. Tudo isso passa. A Bíblia diz, tudo tem seu tempo. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, Tempo debaixo do sol. Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de perder, tempo de ganhar, tempo de cura, tempo de enfermidade. Então, tudo isso tem seu tempo. Se o seu filho está parado, está desviado, não se preocupe não. Você só procura, só ora a Deus que Ele vai guardar o teu filho. Se você ficar preocupado, estou desanimado, porque meus filhos estão todos desviados, não tenho um forço para dominar minha casa. Se você crer nessa palavra aqui, a autoridade que você tem, você orar, buscar a Deus, o Senhor vai resolver a sua causa. Então, se você está precisando de ajuda, eu estou aqui para orar por você. Tá bom? Pedir para o Senhor repreender a tempestade que está vindo sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você, meu irmão, que perdeu sua esposa e deixou você por outra. Meu irmão, você que perdeu seu esposo por outra. Não se preocupe, Jesus é o melhor, Jesus é teu amigo, Jesus nunca vai lhe abandonar. O homem e a mulher que abandona por causa do pecado. Mas quando o homem tem fé em Cristo, a mulher de Deus tem fé em Jesus que vai receber a bênção. Então, você só espera um pouco. No Salmos 40, esperei do Senhor com paciência e que Ele se inclinou para mim. Então, se você está crendo nessa palavra, nessa manhã, eu deixo aqui esse recado. Vou fazer uma oração agora por você, minha irmã. Por você, meu irmão. Você que está na luta no seu ministério. Uma luta travada no ministério, onde você congrega. Você que está na luta no seu lar, na sua casa. Está em guerra com seus filhos, com seu esposo ou com a sua esposa. Vou dizer uma coisa. Eu profetizo vitória agora nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Eu vivo em oração aqui na igreja. Todos os dias eu clamo, meu Deus, de segunda a segunda. Eu estou na presença do meu Deus para não dar brecha para o inimigo. Amém? Eu vou orar agora por todos vocês aí. Senhor, meu Deus, meu Pai. Mais uma vez, nessa manhã, Senhor. Porque os seus anjos, ele acampa ao redor daqueles que eu teme. Porque os seus anjos dará ordem ao nosso respeito, que nos encontram no livro de Salmos 91. Porque os seus anjos estão conosco, estão nos protegendo, estão nos guardando e apoderam o teu nome, Jesus. Como está escrito no livro de João, capítulo 14, verso 13 a 14, 15. Tudo que pedi em meu nome, crendo, receberás. Se guardar os meus mandamentos, então eu te peço, Senhor. Abençoe-se lá, abençoe-se a irmã, abençoe-se esse obreiro, esse pastor que está na luta, que está na luta travada, as portas estão fechadas, as portas estão fechadas para alguns. E alguns também estão abertas, mas porque chegou o tempo. E a questão não aprova, Jesus. Abre essas portas, eu te peço. Abençoe essa mamãezinha que está sofrendo por causa dos seus filhos, por causa do seu esposo. Jesus, eu te peço, repreenda esse mal. Coloque seu anjo lá, Pai, com a espada de fogo. Queira essas barreiras do inferno. E nessa manhã, Jesus, eu profetizo salvação, vida, paz, autoridade, santidade, no meio do teu povo, Pai. E assim, nessa manhã, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço, Jesus, receba essas minhas orações e o abençoe a todos que estão sofrendo. E seja abençoado nessa manhã. Amém. Amém.